Música Nesse programa, junto com o PNUD e com o Ministério do Ambiente, nós estamos buscando negócios que queiram incorporar a valoração dos serviços ambientais. A gente está super feliz de poder construir um programa que foi capitalizado com recursos que vieram por pagamento por serviços ambientais, recursos que vieram do Green Climate Fund e isso poder ser utilizado para impulsionar o crescimento de negócios que vão, a longo prazo, devolver isso ou ajudar a reduzir ainda mais o desmatamento na Amazônia. É um projeto que tem recurso do Fundo Verde para o clima do GCF e ele tem quatro principais modalidades de implementação. A modalidade de conservação e recuperação, que são modalidades que são destinadas a pequenos proprietários e possuidores de imóveis rurais na Amazônia Legal. A modalidade de comunidades, que é direcionada a povos indígenas e comunidades tradicionais. E a modalidade de inovação, que é voltada para negócios, negócios que tenham como meta substituir essa economia do desmatamento por uma economia mais sustentável. Eu acredito que está sendo uma experiência muito enriquecedora, né? Está conhecendo projetos que geram impactos positivos dentro da Amazônia, que estão preocupados com o todo, não somente com o processo, mas em si em toda a cadeia. Então essa troca, essas conexões são muito válidas. É um divisor de águas, principalmente para projetos voltados para a Amazônia, inseridos na Amazônia, feitos por Amazônidas. Então você traz essa visão. E a gente está conseguindo validar várias ideias que nós tínhamos até então, mas agora a gente está conseguindo enxergar de uma maneira mais clara. Essas metodologias que nos apresentaram, então, veio propor isso para a gente e dar uma certa leveza e mais tranquilidade para essa questão de desenvolver e entender melhor o nosso negócio. E a gente está tendo aí oficinas para aprender a trabalhar com ferramentas, teoria da mudança, modelo C, que tem enriquecido muito aí nossa visão, tanto pela troca de conhecimentos com os outros empreendedores, quanto pela temática da pré-aceleração, né? A gente está falando muito aí sobre negócios de impacto. Esse processo de pré-aceleração tem sido um processo bastante rico para a gente de interagir com as empresas pré-selecionadas, entender melhor os negócios deles, mas também para a gente entender melhor as metodologias, como elas são aplicadas, como elas vão contribuir para o desenvolvimento dos negócios. A gente vem aqui muito mais para provocá-los do que trazer respostas. Então, é nosso papel, até como facilitador, a gente usa agora o modelo C como um instrumento, uma ferramenta. Dá para sentir que os empreendimentos estão aproveitando bastante, eles estão super envolvidos na construção dos modelos C. O modelo C é uma metodologia que a gente usa para conseguir visualizar e estruturar o negócio, tanto no campo de impacto, quanto na parte de fluxo de negócio. Então, está sendo bem interessante observar esses insights, algumas sacadas, algumas novas possibilidades para o negócio se estruturar. É muito enriquecedor a troca de conhecimento, a agregação de saberes das comunidades e das metodologias que podem agregar como maximizar e como mensurar de forma mais eficiente os impactos socioambientais que a gente produz. E participar do programa da Aceleração Floresta Mais Amazônia tem sido muito importante para a gente. As possibilidades de conexões com outros empreendimentos, outros empreendedores aqui do Bioma Amazônico. A gente pode se apoiar, buscar parcerias e se complementar de alguma maneira. Então, a gente cria uma rede de apoio, troca muita informação, faz collab, faz essa junção de algumas parcerias. A gente está identificando afinidades entre os negócios e podem surgir parcerias dessa troca. E com tudo que a gente está aprendendo aqui, acho que a gente vai conseguir se estruturar melhor para poder seguir nossa jornada. Nessa missão de levar a Amazônia para o mundo e de mostrar que sim, é possível empreender de forma sustentável. Na Amazônia a gente precisa muito fortalecer o nosso ecossistema de inovação, desenvolvimento de produtos, a bioeconomia. Então, essas ações que venham, que venham para cá, ocorridas aqui na Amazônia, que a gente possa conectar, trocar ideias com outros negócios. Esse processo de aceleração, principalmente dentro da floresta, vivenciando com outros negócios, é primordial para que a gente consiga, de fato, fortalecer a bioeconomia aqui na Amazônia. Amazônia 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 Amazônia